Nós tá bolando um plano, pra ficar milionário Nós tá bolando um plano, pra virar empresário Chama um moleque que sabe mais Tem uma corvozinha fechada aqui, porque senão Rodar já era, né? Passar aqui esse Esse corvete, pum! Passar, moleque, boa Vou fazer a corvinha bem fechadinha aqui Ai, ai, ai Ai Eita, rodamos, maluco ali, sem querer Ah, vai passar uma Lamborghini Vai vendo a Ferrari, moleque Já tá toda zoada Ai Nossa senhora, a Ferrari tá colando A Ferrari tá colando a Lamborghini aqui Vai, moleque Esqueci, tinha marcha 320 por hora Vai vendo Vai, moleque, não era em primeiro, não era em primeiro Vai vendo, moleque Vai segurando A curvinha vai ser fechadinha agora, hein Tem uma curva colada aqui, vai Vai vendo Agora me treino na reta, vai Segura Ah, moleque Ah, moleque Polado aqui, ó Tá vendo Minha fechadinha de LaFerrari FXX Ó, vamos abrir uma distância frenética dos caras Já estamos quase, quase completando a prova Já estamos aí com 40% da prova concluída Então, em primeiro lugar, né Que é o mais importante Vamos socar o nitrinho aqui Não tem ninguém, moleque Não tem ninguém Vai Vamos ganhar essa corrida, moleque Já fizemos aí uma corrida de KTM Se quiser mais, mano Já comenta aqui embaixo a próxima corrida De que você quer De carro, moto, Ferrari, de monstro Então Já vai segurando, hein, moleque Ó Se vira, ó Ó, se liga Que curvinha perfeita, moleque Se inscreve no canal do Amorim Motos na descrição Tá ligado Que ele que tá Contribuindo aí Com o The Crew pra nós Então Aqui na descrição Tá aí o bagulho Vai vendo, ó Ó Nossa Senhora O Ferrari vai aguentar agora na retinha, vai Quero 320 na reta 330 na reta 330 330 na reta Na curva ela faz 280 praticamente Porque eu não coloco o nitrim na curva lá Vamos ver Mesma coisa Eu quero 330 Aqui nessa curva eu quero pelo menos uns 290 Fazer a provar os 290 por hora É, não foi possível Tá na retinha Retinha aqui, vai Na retinha, vai, vai, moleque, vai Os malos tão colados atrás, hein Quer dizer, coladão Já ganhou uma boa vantagem, mas Um errinho bom pode ser fatal Tal Ó Uma retinha, vai, vai 320 330 Vamos lá 330 alcançado 335 Fazendo curva 270 Vamos ver Você não consegue chegar a 270 na curva? Quase Vamos lá La Ferrari Moleque, vai vendo, ó E aí Ai, 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 ai Tá, tá indo de lá, tá indo de lá Boa 90% concluído da prova, hein Já estamos quase chegando, rapaz Já estamos quase chegando em primeiro lugar Na escuderia da Ferrari, mãe Vamos lá Que hoje vamos fazer 3 corridinhas Da escuderia Eu fui chamado pra fazer 3 corredinhas Da escuderia Ferrari E a primeira já conquistamos Em primeiro lugar Então é isso aí moleque Primeiro lugar Entremos no top 3 que era o máximo Da prova que a gente tinha que chegar né E ganhamos 22 mil Besitos, já chegamos no ícone 7? Chegamos no ícone 7 moleque Já pegamos aqui mais uns negocio Pra tunar A nossa Ferrari pra ela ficar mais forte Então é isso aí, bora que bora pro próximo E olha nós aqui entrando De novo moleque Na escuderiazinha da Ferrari Saindo aqui pra correr de novo Nessa linda FXX vermelha FXXK vermelha Da Ferrari Então vamos que vamos moleque Entrar no top 3 é a nossa meta Já vamos cortar aqui no meio geral Olha quem tá lá em primeiro Lamborghini né moleque Mano, o coronel não vai ficar não, tá ligado? Vamos passar essa Lamborghini E mostrar quem manda né Nossa moleque Essa curva aqui São de traseiro Na próxima curva Vamos tentar melhorar Nossa curva foi bem lenta Nós vamos manter A nossa A nossa A nossa corrida bem Distante Dos adversários Porque os adversários estão colados com nós Principalmente esse Lamborghini Foi excelente Essas curvas Já conseguimos Chegar e vamos que vamos 20% da prova concluída já E a gente Em primeiríssimo lugar Vamos fazer a curvinha Devagarzinho aqui Vamos lá moleque Não vamos tentar não relar em lugar nenhum Porque a escuderia da Ferrari ficou brava Da última vez A gente deu umas reladinhas E aí teve que Fazer uns retoquezinhos Na aventura Mas a gente já conseguiu Então vamos que vamos moleque Ah moleque Vai vendo Primeiríssimo lugar ainda Quase 40% da prova Concluída né Uma reta agora aqui Não deixa ninguém passar hein Segundo lugar Então uma Ferrari também Então Essas Ferraris estão Dominando Vamos pegar uma retinha Vamos socar o nitro Assim Distanciar o mais O mais rápido possível Né moleque Ó Vai vendo moleque Vamos descer aqui Já nitrando Vamos guardar um pouco de nitro Pra jogar Na reta Aqui E perdemos um pouquinho De traseira Perdendo um pouquinho De traseira Isso é ruim Ó Ah moleque Vai vendo Ó Só na aceleração Moleque Só na aceleração Ó Ó Ó Nossa Aí sim Então Já vamos ver Qual será o próximo Próximo Escudel O mais O mais rápido A gente vai chamar a gente A gente já correu de KTM Corremos de Ferrari A gente Vamos A gente tem que ficar em três A gente tem que fazer Entre os três primeiros lugares Pra gente ser chamado Pra outras corridas Né Não só de Ferrari Mas quem sabe de Mercedes Ou de outros carros De outros carros Né Então ó A gente tá em primeiro lugar Nas duas corridas Já E a gente tem que fazer Mais uma corrida Ainda Pra ficar entre o top Um top três Né Então vai vendo Ó Pra gente ser chamado Pra ser piloto Né A gente já foi O KTM E a Ferrari Vamos ver qual será a próxima Que chamou a gente Né Vamos ver se será a próxima Que vai vir a chamar a gente Na verdade Né Então vai vendo 85% da prova Concluída Moleque Com sucesso E a gente já vai chegar em primeiro lugar Daqui a pouco Se nada de ruim acontecer Se não furar nenhum pneu Se a gente não rodar nas curvas E não bater Né Então a chegada já está sendo avistada Então vamos lá moleque Vamos chegar o mais rápido possível Pra gente atingir o recorde máximo Da Ferrari Né Então vamos lá moleque A gente atingiu O recorde máximo Da escuderia Pra gente ainda ganhar dinheiro Né Porque em cada corrida A gente tá ganhando 22 mil dólares Né 22 mil dólares Moleque Então a gente ganhou mais 22 mil dólares Moleque Fora A experiência de correr Nessa linda Ferrari Moleque Linda Impressionante Impressionante Moleque Ganhamos aí Vamos vir aqui Para os boxes Né Vamos voltar para os boxes Para os boxes das vidas Vamos colar no box E ver qual vai ser a próxima corrida Daqui a alguns dias Né Vamos voltar para os boxes E vamos ver Tomara que seja uma corrida Bem maneira E bem legal de se correr Vamos que vamos Rapaziada Voltamos aqui Na neve Né moleque A gente teve que correr Novamente na neve Aqui nos Estados Unidos Né moleque Vamos passar essa MG aqui E ó Sempre fica na frente A Lamborghini É aquele Corvette Você não ganhou um Corvette Mano Aquele ali Acho que é um Corvette Não Dodge Viper Dodge Viper Vamos passar Todo mundo por fora Já a Lamborghini Fechou a gente Mas a gente já vai ativar o Nitro E manter a distância Ah Vai vendo que aqui é Ferrari Moleque Que é escuderia Moleque Que tem escuderia Que tem história Moleque Vai segurando Que curva perfeita Que curva perfeita Moleque Que curva perfeita Já vamos ativar o Nitro Que a gente tem Porque os carros Já estão todos equipados Com o Nitro Né moleque Vamos a gente teve que Infelizmente correr na neve Novamente Porque né Já se passaram alguns dias aí Que a gente correu lá Na outra pista Onde nada de ruim aconteceu E essas curvas aqui Me deram arranhões Na pintura Da nossa linda Ferrari Na nossa escuderia Da Itália Né Mas mesmo assim Já conseguimos abrir Uma boa vantagem Dos corredores atrás Os corredores atrás São de Lamborghini ASG AMG Na verdade Da Mercedes Que é um carro lindo Muito incrível mesmo Quem sabe Eles estão vendo aqui A gente ganha por isso Né rapaziada A gente ganha Pra fazer nossas lindas Corridas Comprar os nossos carros Né Aí eu só tenho Apenas um Dodge Charger Tá ligado E a nossa linda R1200 Moleque E a mesma Mesmos carros Que o Iago tem Só que o Iago tem Mais carros Né Porque o moleque Já mora aqui Há algum tempinho E quem sabe Qualquer dia Ele vai fazer Essas corridas Aqui com a gente Né moleque Vamos que vamos Porque ele também Tem os compromissos Dele Ele não é um corredorzinho Mas eu tentei Essa vida de corredor Aqui Ele deu uma treinada Pra mim E a gente Tá aqui Né moleque Ó Nossa moleque Curva perfeita Soltado Nito Moleque Curva perfeita Moleque Perfec 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 Já ganhamos Aí menos 3 minutos Né Quando o tempo É Não é acrescentado Né Quando é menos É sinal que a gente Perde um pouco Do tempo E isso é muito bom Porque se fosse O maisinho ali A gente tinha feito Alguma coisa Errado E aí a gente Ganharia o acrescento De mais tempo Né Isso acaba Prejudicando Nossa Então a gente Vai conseguir Ter o tempo Máximo da Ferrari Que é o da própria Escuderia Né moleque Então vai vendo É Isso aí Rapaziada Vamos que vamos Já já a gente Ah moleque Vamos lá na curvinha Aqui Avon Display Vai vendo Vai Litrozinho Já fomos aí Né Com menos 2 minutinhos Moleque A gente tá frenético Com essas curvas Maravilhosas Que essa Ferrari Tá fazendo Moleque Vai vivendo Ah Pega Vai Acelera 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 Ah moleque Já distanciamos Daquelas Lamborghinas Daquelas AMGs Daqueles Vipers Né Porque ninguém Ninguém pode Com a escuderia Da Ferrari Com um bom piloto Que sou eu Né O piloto Acresenta tudo Então vamos que vamos Já estamos aí Com quase 80% Da prova concluída Ó Sem nenhum arranhãozinho Sem nenhum Danificamento Ó 80% Da prova concluída Infelizmente De ter uma furada No pneu Rapaziada Eu tive que Fazer a parada Nos boxes E acabou Acrescentando isso A corrida Né moleque Olha lá Fui cair Pra quinto lugar E não consegui Concluir o objetivo Da Ferrari Que era ficar Entre os Três primeiros Infelizmente Eu não consegui Por causa Que Furou o pneu E eu rodei E acabei Regaçando A frente da Ferrari Ela arriscou Toda a frente Da Ferrari Mas Tudo bem A gente conseguiu Ganhar nosso Dindin E vamos Continuar aí As corridas Vamos ver Qual vai ser A próxima Chamada Pra gente Qual vai ser A próxima equipe Valeu Falou Fui Tchau